Olá, eu sou a Chefe Raquel Novaes. Bem-vindas mais uma vez à Escola do Queijo Tirolês. Na aula anterior, como escolher e armazenar queijos, aprendemos muitas coisas boas para levar para a vida e demos juntos nossos primeiros grandes passos para você se tornar um especialista em queijos. Se você ainda não viu essa aula, assista quando quiser, já que ela vai sempre estar disponível aqui no canal. Vamos para a nossa aula? Bom, como você já sabe, os queijos têm uma grande variedade de sabores, aromas, texturas, cores e formas. Tem tantos queijos diferentes que dá até vontade de ver eles todos juntinhos para comparar e experimentar. Eu conheço um jeito muito bom, numa tábua de queijos. Hoje, na Escola do Queijo Tirolês, você vai aprender a montar uma fantástica tábua de queijos. A gente vai usar os queijos brie, bruyère, reino e parmesão. Eu vou falar sobre cada um deles também. Será uma aula para você aprender como realçar os sabores, qual é a ordem ideal de experimentar e os melhores acompanhamentos para uma tábua. Tudo pronto? Vamos lá! A gente já quer sair comprando tudo no mercado, né? É, normal, mas calma. Antes de ir, pensa na situação que a tábua de queijos vai ser servida. É algo mais formal ou mesmo informal? Tem queijos para todas as situações. Para começar, escolha o prato que você mais gosta. Uma pedra de mármore ou uma tábua de madeira grande o suficiente para você colocar os queijos e seus acompanhamentos. Eu tenho essa linda tábua de madeira que é super elegante, vai dar aquele plus na apresentação. Agora, quantos tipos de queijo você deve incluir? Eu recomendo usar de 4 a 8 variedades de queijo. Senão fica muita coisa, dependendo da quantidade de pessoas, sabe? Agora, vamos falar das porções. Pense na quantidade de convidados e no tamanho do evento que você vai fazer em casa. Eu recomendo de 150 a 200 gramas de queijo por pessoa. Assim, ninguém fica com fome. Vamos para a escolha dos queijos. A seleção dos queijos pode ser baseada no seu gosto pessoal ou aleatoriamente. Uma das vantagens da tábua de queijos é esse jogo de sabores. A gente combina uma coisa com outra, diferentes texturas, tipos de casca, maturação e intensidade. Eu me divirto, sério! Mas voltando aqui para a tábua de queijos, que a gente vai fazer hoje, teremos 4 tipos de queijo que vão dos mais macios para os mais duros. O brie, que é mole, cremoso e suave. O gruyère, que é um queijo encorpado, com sabor ligeiramente adocicado. O reino, um queijo de massa relativamente macia, que oferece sabor intenso e picante. E o parmesão, um queijo duro de textura granulada. Certinho? Agora que a gente já identificou os tipos de queijo que a gente vai usar hoje, chegou a hora de cortá-los. E aqui vão duas dicas que você precisa saber. Dica 1. Nunca jogamos as cascas fora. Elas acrescentam aromas, sabores que diferenciam um queijo do outro. E ainda mais se forem de queijos moles, hein? Dica 2. Cada queijo pede um tipo de corte. E as formas podem variar. Pode ser em cubinhos, triângulos, fatias, até em pedaços. Outro ponto é que existem facas especiais para cada tipo de queijo. Elas são muito boas para uma experiência completa. Mas se você não tiver, uma faca multiuso é uma ótima solução. Bora cortar? Vem comigo que eu te mostro os cortes certinho, de acordo com cada tipo de queijo. Eu vou começar pelo brie. Para queijos redondos como ele, é melhor cortar em triângulos, como se fossem fatias de bolo. No mercado, você consegue encontrar ele já cortadinho assim, no tamanho certo para a sua tábua. E os cortes para os seus convidados devem seguir o formato dele. Viu como é fácil? O gruyere é um queijo cilíndrico, que vem em pedaços como o brie. O meu pedaço aqui, eu vou cortar em cubinhos. Você provavelmente vai encontrar o queijo do reino no formato de cuia nos mercados. Então corte ele em triângulos, seguindo o formato do queijo. Por fim, como o parmesão é mais duro, ele precisa ser quebrado em pedaços irregulares, como se você estivesse realmente cavando o queijo. A casca é comestível, mas não recomendo porque ela é dura e não muito saborosa. Uma coisa bem legal que você pode fazer é criar uma temática. Por exemplo, você escolheu queijo de países diferentes, por que não colocar bandeirinhas representando suas nações? Deixa a imaginação fluir. Agora eu vou fazer o mais comum mesmo, tá? Ó, tô amando como a nossa tábua tá ficando. Mas tem alguma coisa que tá faltando. Os acompanhamentos. Ó. Ter os ingredientes certos pra acompanhar os nossos queijos faz com que a degustação alcance outro nível. Podemos suavizar o sabor ou até acentuá-lo com o acompanhamento certo. Eu gosto muito de notar como um queijo pode produzir sensações diferentes dependendo do seu acompanhamento. Para os queijos que montamos na nossa tábua, recomendo o seguinte. Para o brie, utilize mel e nozes. O gruyere e o reino vão super bem com frutas secas e frescas, como a uva. E para o parmesão, o ideal é o acompanhamento de azeitonas e presunto fruto. Outra boa maneira de impressionar seus convidados, de um jeito prático e delicioso, é preparando patês variados à base de creme de ricota. Certeza que é mais fácil que você imagina. Fora que eles combinam maravilhosamente bem com a nossa tábua de queijos, né? Vamos fazer um aqui rapidinho. Creme de ricota com azeitonas pretas e creme de ricota com ervas finas. Ó, pra começar, anota aí os ingredientes do nosso creme de ricota com azeitonas pretas. Uma embalagem de creme de ricota tirulês, dez azeitonas pretas picadas, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino. Agora pra fazer, é bem simples. Em um mixer, coloca as azeitonas, o creme de ricota tirulês, uma pitadinha de sal e pimenta do reino. Bota tudo até que tudo esteja bem ensuradinho e pronto. Agora é só servir. Pra fazer o creme de ricota com ervas finas, você vai precisar de uma embalagem de creme de ricota tirulês. Ó, se você preferir, usa aqui a versão light, que fica deliciosa. Duas colheres de sopa de ervas finas picadas, que é uma misturinha aqui de dill, salsinha e cebolinha. Uma pitada de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Coloca tudo aqui no mixer, o creme de ricota, as ervas picadas, uma pitadinha de sal e a pimenta do reino. E aí é só bater até que tudo fique bem misturadinho. Hum, que delícia! Olha, nossa tábua com queijos e patês e seus acompanhamentos está pronta. Ah, quase esqueci! Se você quer dar um up na sua degustação, uma cesta de pães, glicíneos e torradas combina bem, muito bem. Eu adorei! Espero que vocês também tenham curtido. Por hoje, nossa terceira aula, tábua de queijos, dicas de como separar e harmonizar, um, fica por aqui. Aprendemos muitíssimo sobre seleção de queijos, porções, cortes, como montar, acompanhamentos e até preparar patês. Eu tenho certeza que você vai deixar seus convidados impressionados. Fica comigo que na próxima aula eu vou trazer a parte 2 dos ensinamentos sobre a tábua de queijos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a Tirolês no Instagram. Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui pra gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri